Esta roseira cresceu, deu uma flor aqui, a flor caiu e agora para que ela volte a florescer, eu preciso fazer uma poda de manutenção e de limpeza. Para fazer essa poda, eu devo tirar uma parte do galho. Mas quando eu tiro esta parte do galho, todos os nutrientes que ficam neste galho que eu tirei são perdidos. Saiba que existe uma técnica simples para fazer com que a roseira reabsorva todos estes nutrientes. E assim ela vai ter mais nutrientes para crescer, vai dar mais brotos e mais flores. Veja a seguir, mas antes, inscreva-se no canal e toda semana novos vídeos com dicas importantes de como cultivar as plantas. Olha só que interessante, este pé de roseira cresceu, fez todo este galho aqui. Nós colhemos a rosa e agora o certo é fazer uma poda de limpeza para que ele volte a brotar e florescer. Na poda de limpeza, eu deveria retirar uma boa parte deste galho. Acontece que se eu retirar este galho, todos os nutrientes que estão aqui acumulados vão acabar se perdendo. Então vai uma dica muito importante, em vez de eu retirar o galho, eu apenas dobro ele. Como foi feito aqui, veja. E todos os nutrientes que estão neste galho vão ser gradativamente transferidos para estes novos brotos que estão aqui. Quando dobra o galho, olha quantos brotos novos ela fez. Cada broto deste vai soltar uma nova rosa. E todos os nutrientes que estavam neste galho aqui vão ser transferidos para estes novos brotos, ajudando no crescimento da roseira, deixando uma roseira muito mais forte, muito mais nutrida. Daqui a algum tempo este galho vai estar amarelo, com as folhas todas amareladas, aí eu posso vir aqui e cortá-lo, né, e retirá-lo de uma vez. Aqui também, veja. Ela floresceu aqui, a gente colheu a rosa e depois eu dobrei o galho. Ela vai fazer novos brotos aqui e todos os nutrientes vão ser transferidos para que ela volte a crescer com mais vigor. Aqui mais um exemplo, ela fez flores aqui e flores ali. E agora o certo é fazer uma poda de limpeza, tirar este galho velho, mas eu não vou fazer isso, eu vou dobrá-lo aqui, ó. E todos os nutrientes que estão neste galho, nestas folhas, vão ser transferidos para os brotos que vão sair aqui nas gemas que estão logo abaixo. Olha que dica legal, muito fácil e assim as rosas vão ficar mais bonitas, mais vigorosas e vão dar mais flores. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, assim mais pessoas vão ver estas dicas, aprender como cultivar rosas e deixar este mundo mais sustentável.